E olha, começou a valer o FGTS Digital, gente, que promete simplificar a vida dos empregadores. Saiba como vai funcionar nessa reportagem da Juliana Lisboa. Empresas e empregadores têm na mão uma facilidade para recolher os tributos dos trabalhadores. O FGTS Digital, ferramenta online que está integrada à plataforma gov.br. Com simples comando, a gente vai conseguir fazer toda a distribuição de FGTS, que é o fundo de garantia para os trabalhadores que têm carteira assinada. Não há mudanças para os funcionários, porque o FGTS continua valendo da mesma forma. Mas para o empregador, a facilidade é imensa. Em poucos cliques, todas as informações são enviadas, minimizando erros e economizando tempo. A partir de agora, o FGTS fica vinculado ao CPF dos funcionários. Boa notícia para os trabalhadores que mudam de estado ou que fazem alteração no nome. Todo trabalhador tem um PIS. E principalmente a mulher, quando casa, ela tem um PIS, ela tem um cadastro com esse nome de solteira. A partir do momento que ela casa e ela informa isso à empresa, ela já gera um novo PIS, um novo código de PIS. E isso acaba criando várias contas vinculadas de FGTS. Então, onde quer que ela seja, se mudou de casada, voltou o nome, data de nascimento, alguns erros que é comum também acontecer no registro do colaborador, isso acaba. A plataforma aproveita dados do E-Social, onde débitos já são informados de forma individual. Também será possível fazer pagamentos usando PIS. Hoje, as informações estão todas centralizadas no E-Social. O FGTS digital chega apenas para fazer a distribuição. E o melhor hoje é que o FGTS também você vai conseguir fazer o pagamento via PIX.